Hoje vamos falar de uma pessoa muito especial, o nome dela de batismo era Ana Lins dos Guimarães Peixoto, porém se tornou conhecida internacionalmente como a grande poetisa Cora Coralina. E a gente vai aproveitar esse dia 20 de agosto, data em que Cora faria aniversário, para relembrar um pouquinho da linda trajetória dela, olha só. Essa é a diferença, o homem-água é o homem aberto, é o homem para todos, para uma pergunta, uma indagação, um favor, um ensino, uma lição. E o homenzinho é fechado, ele não se abre, ele não se oferece, ele não se dá, a não ser para uma roda muito escurida e muito limitada de amigos. As palavras de seus poemas e contos eram traçadas com a mesma habilidade de sua profissão como doceira, Cora Coralina nasceu em 20 de agosto de 1889, na cidade de Goiás, no estado homônimo. Seu nome de batismo era Ana Lins dos Guimarães Peixoto. A filha do desembargador Francisco Peixoto e de Jacinta Luísa Brandão, teve acesso ao estudo formal por pouco tempo, e cursou apenas a terceira série do curso primário, o que não a impediu de ser apaixonada pelo mundo das letras. Quando tinha 19 anos, em 1908, criou com algumas amigas o jornal de poema A Rosa, e foi neste período que passou a assinar seus textos com o pseudônimo de Cora Coralina. Após conhecer seu marido, Cantídio Bretas foi para as terras paulistas. Por lá, viveu seu matrimônio e cuidou de seus seis filhos. Por todas as cidades onde viveu, a autora publicou artigos em jornais locais e engajou-se em diversas atividades comunitárias. Sua vida foi marcada por muito trabalho, da culinária ao roçado. Em 1922, chegou a ser convidada para participar da Semana de Arte Moderna, mas pelos preconceitos da época, foi impedida por seu cônjuge. Após a morte do esposo, passou a trabalhar para prover o sustento da família, e foi vendedora de livros e tecidos. Em 1956, Cora retornou para sua cidade natal. Às voltas com o velho fogão de lenha, Cora dividia o tempo entre fazer literário e a culinária. Aprendeu a datilografar com 70 anos, E em 1965, publicou finalmente seu primeiro livro, Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Um fã especial fez com que Cora ficasse conhecida em todo o território nacional. O poeta Carlos Drummond de Andrade, em 1979, publicou uma carta no Jornal do Brasil, elogiando o primeiro livro e revelando sua grande admiração pela autora. Cora Coralina recebeu também outros reconhecimentos. Ganhou o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás, ocupou uma cadeira na Academia Goiana de Letras e recebeu diversos prêmios literários. A escritora de Coisa Simples faleceu no dia 10 de abril de 1985, aos 95 anos de idade, em Goiânia. O casarão onde passou a infância e para onde retornou na velhice, a Casa Velha da Ponte, é hoje o Museu Casa de Cora Coralina, cujo acervo abriga manuscritos, livros e outros objetos pessoais da autora. Acesse o serviço no dia 13 de abril de памяти, a Casa Velha da Ponte, é um livro de descub�ir diversos patrões na velhice, aớt entrar na velha caça e tellementja no dia 17 de abril de 2023, Acesse o serviço no dia 10 beijaram a Ribeiro Montești Overto,